Fala aí pessoal do canal, quem fala com você aqui é Vitor Cândido, do canal Cândido M7, aqui do YouTube. E quem é que nunca se deparou com essa imagem desagradável nos primeiros instantes que você liga o seu computador? E você tem um M12, NVM, muita memória, você é um senhor processador e não entende por que essa demora para os ícones serem preenchidos com as suas perspectivas imagens em cada pasta. Você se chateia, te aborrece, fica meio... porque normalmente a gente vai pela imagem, né? Para depois ler o ícone em si com a função dele. Então com um comando bem simples e sem enrolação eu vou mostrar para vocês como efetuar o reparo nos arquivos do sistema do Windows responsável por essa área. Porque infelizmente quando você vai estudando muito aplicativo, principalmente de aplicativos que entram junto com a inicialização do Windows, às vezes alguma coisa pode se comprometer ou se corromper no uso do seu computador. E eu tinha um M12, NVM mais bacana aqui, de boa performance, muita memória, não entendia por que isso me atrapalhava. E eu dei um alô com o pessoal da Microsoft, né? Fui no fórum da Microsoft e lembrei de um comando que eu usava para outras coisas. Eu não imaginava que esse comando iria me ajudar nessa função, tá bom? Então vamos nessa. Então você vai na lupinha do Windows seu e localizar. Você vai botar o CMD, né? E o famoso, na época dos anos 80, quem era nascido aí chamava de MS2, em anos 90. Você vai executar como administrador. Se você não executar como administrador, não vai dar, tá? Aí você aperta sim. Aí você vai botar SFC barra scanal. E você vai esperar. Enquanto nós trocamos uma ideia aqui e conversamos, você vai observar que ele vai procurar os arquivos do Windows que estiverem corrompidos. Se ele não encontrar nenhum arquivo corrompido, ele vai falar que... Mas no meu caso, ele encontrou arquivo corrompido. E na inicialização que se seguiu, automaticamente, o meu equipamento passou a carregar todas as pastas. Não ficou mais aparecendo essa imagem ridícula que está aparecendo aí agora para vocês. E todas as minhas pastas começaram a aparecer normalmente. E observe, esse comando SFC barra scanal, ele também costuma fazer com que o Windows inicialize mais rápido quando você sente que o seu Windows está mais pesado. Certo? Porque ele vai fazer o quê? Lembra que eu mostrei para vocês que o Windows possui uma área do disco reservada para os arquivos de inicialização. O Windows possui a habilidade de se reparar. Muitas das vezes, nem sempre. Se a extensão do dano for muito grande, então o comando desse canal, esse SFC barra esse canal, ele vai fazer o quê? Ele vai deixar o Windows com a inicialização dele impecável. Então, vamos ler o que ele falou. Iniciando a verificação, a produção de recursos do Windows não encontrou nenhuma violação de integridade. Quando eu rodei ele pela primeira vez, apareceu. Haviam arquivos corrompidos e que haviam sido reparados. Esse comando é muito bom, porque ajuda a deixar a inicialização dos segundos mais saudável e a carga do ambiente gráfico, o desktop, mais eficiente. Gostou, galera? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha que valoriza o nosso trabalho. Certo? Ativa o sim para ficar podendo as próximas notificações e segue a gente aqui. Vai ser um prazer ter você aqui no canal. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho